fala galera do canal do youtube zack pescador beleza vocês galera vou mostrar aqui hoje uma vara que eu comprei do meu amigo persi também de sua coleção particular é como que eu posso falar acredito que vai ser uma vara mais pra relíquia né mas pra ficar de feijo guardado talvez mas vou usar ela pra fazer o teste beleza tá aqui ó embaladinho que ainda um tubo de papelão bem resistente aparentemente beleza vou afastar a câmera um cadinho aqui pra poder ficar mais fácil vamos mostrar vou continuar mostrando aqui vamos fazer a abertura dela que agora aqui eu acho que vai ser aqui como sempre o persi manda brinde essa é a minha vara mais cara que eu vou ter nunca tinha uma vara nesse valor né mas comprei poder ajudar meu amigo persi gostei do modelo da varinha comprei para ajudar meu amigo persi beleza vamos abrir aqui porque o trem tá bem embalado gente nossa senhora a sorte que a faca é boa ela veio eu acho né ela veio com passadores também não sei se é de safira ou de titânio não sei nem por onde que eu vou começar isso aqui mas o persi mandou passar dois de titânio caso eu queira trocar os originais dela posso tá trocando também segundo o nome do persi né tá bem embalado eu não sei nem por onde que eu vou começar isso aqui tá na capa acho que os passadores tá no meio aqui que o persi falou agarrou aqui porque ela tá no meio ali ó o garro saiu tá no meio ali ó e aí e aí e aí e aí e aí o garro saiu que brilha gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí acho que está aqui aqui ó passadores aqui ó seria em construção mas enfim passadores estão aqui ó não sei a que vai ser de titã, de safira, foi o que o meu amigo pensou, ele vai ficar de reserva pra gente poder trocar quando necessitais de trocar, né vamos mostrar essa belezura aqui nossa bem pequenininho os passadores dela hein, caramba nossa leve demais, que que é isso essa é a, acho que é, eu não sei como se é a cavalier 2 tem um amigo Thiago que falou que tem a cavalier 3, uma outra depois essa aqui essa aqui ela tem, ela é 5.3 polegada, 1 metro e 60 5 a 14 libras, peso de isco de arremesso, de 4 a 15 gramas essa é da Coreia ó, ainda vem escrito mandando você praticar o pesco e solte olha só isso, olha que coisa linda ó é linda demais hein aqui encaixou coloquei linda demais tá paradinho pra durar isso aqui ó diferenciado ó, pro lado e pro outro aqui ó parece uma dobradinha sazinha, é móvel os passadores bem pequenos ó ó vamos ver se vai dar pra ver aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito passadores essa belezura um metro e sessenta de tamanho a ação dela não parece rápida não deixa eu ver se aqui fala carbono de carbono a ação dela ela deve ser lenta ou média né, ou média né, não sei tá escrito em inglês aqui, não sei traduzir estranho não depois eu vou ver se eu consigo ver no tradutor aqui beleza por enquanto só isso mesmo obrigado a todos os passadores aqui o Percy falou que se eu quiser trocar aposta tá trocando também né esses daqui são originais dela também o Percy falou que se eu quiser aposta tá trocando beleza grande abraço a todos vou deixar o link da loja dele embaixo aí deixar o link do meu amigo Rafa também do youtube dele né que é o tem de tudo é um um cara que me ajuda muito seus vídeos ajudam muito a gente a galera do grupo também vou deixar o link do grupo do whatsapp também nosso que a gente tem no whatsapp beleza grande abraço a todos e ótimas pescarias pra vocês beleza muito obrigado não se esqueça de se inscrever no canal dar aquele joinha e deixar um comentário ajuda muito beleza